Olá, bom dia! Governo envia ao Congresso projeto de lei que vai definir as bases do orçamento do próximo ano. Salário mínimo proposto para 2023 é de R$ 1.294. Novos presidentes da Petrobras e da Anatel tomam posse. E veja também, na última reportagem da série sobre direitos humanos, você vai conhecer um programa que incentiva o empreendedorismo entre jovens em estado de vulnerabilidade. Sexta-feira, 15 de abril, o Brasil em Dia está no ar. São oito horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2023. O documento vai definir as bases do orçamento do próximo ano. Pelo projeto, o valor do salário mínimo em 2023 passará a ser de R$ 1.294. A previsão de crescimento do produto interno bruto, o PIB, é de 2,5%. O governo trabalha para que cada vez mais pessoas tenham os títulos de suas terras. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em João Pinheiro, em Minas Gerais, onde participou da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária. No sítio da família do Josemar, a criação de gado leiteiro é a principal atividade. O produto é vendido para cooperativas da região. Depois de 20 anos criando gado para produzir leite, a família finalmente recebeu o título de regularização da terra. Agora a gente tem mais motivação para cuidar, né? Cuidar melhor, tratar, como diz, arrumar as coisas, fazer mais com vontade, né? No mesmo assentamento, no sítio ao lado, vivem o seu José Francisco e a dona Cecília. Eles criam gado e cultivam frutas no quintal para a fabricação de poupas. O casal recebeu o título há pouco mais de um ano e o processo de documentação está no cartório. O que vai vir de bom é você poder negociar diretamente com o banco, sem precisar estar pegando a aval do vizinho, companheiro, e você discutir o seu projeto de vida. José Mar e José Francisco fazem parte do grupo de 8.200 famílias de assentados que receberam títulos de regularização de terra em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro esteve em João Pinheiro, no noroeste do estado, e participou da entrega do documento para parte das famílias. Quando a gente titula uma terra, aquele assentado, ao ter a garantia que aquela propriedade é sua, que as benventorias que ali ele fizer ficará para seus filhos e netos, eles produzem mais para todos nós. O evento deu início à campanha Abril Verde Amarelo, com uma força-tarefa para a entrega de títulos de propriedades rurais no país. A expectativa é entregar 50 mil títulos em apenas um mês. Desde 2019, já foram emitidos mais de 340 mil títulos em todo o Brasil. Apenas em Minas Gerais, o INCRA concedeu R$ 22,7 milhões em crédito para as famílias estabelecerem uma estrutura inicial para a vida na propriedade. A hora que você prestigie a agricultura familiar, a hora que você prestigie o assentado, presidente, nós estamos prestigiando o verdadeiro agro do Brasil. A Petrobras tem um novo presidente. Ele tomou posse na tarde desta quinta-feira e adiantou as metas que vai seguir à frente da empresa. José Mauro Ferreira Coelho tomou posse como presidente da Petrobras em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira na sede da empresa no Rio de Janeiro. Ele foi eleito pelo Conselho de Administração para um mandato de um ano. Continuaremos buscando maior integração entre a produção de petróleo, o refino e os nossos mercados consumidores. Estamos preparados para atender o mercado doméstico e o mercado global. Trabalharemos incessantemente pela expansão da carteira global de clientes, pelo desenvolvimento de novos mercados, pela redução de gargalos logísticos e pelo aumento da eficiência e competitividade nas nossas operações. Entendemos também que a prática de preços de mercado é condição necessária para a criação de um ambiente de negócios competitivo, para a atração de investimentos, para a atração de novos agentes econômicos no setor, para a expansão da infraestrutura do país e a garantia do abastecimento. Em seu discurso, José Mauro afirmou ainda que vai seguir com o plano de negócios estabelecido pela companhia e destacou que a Petrobras vai aumentar a produção em 500 mil barris por dia nos próximos cinco anos. A meta é elevar a posição do Brasil de sétimo para quinto maior produtor de petróleo do mundo até 2030. Graduado em Química Industrial, o novo presidente da estatal tem mestrado em Ciências de Materiais e doutorado em Planejamento Energético. De 2020 a 2021, foi secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, lembrou que o novo presidente toma posse em uma conjuntura global marcada por grandes desafios. A Petrobras tem um papel relevante a desempear, seja na geração de renda, empregos e oportunidades, contribuindo para a prosperidade nacional. Carlos Baigorre é o novo diretor-presidente da Anatel. Já Arthur Coimbra assumiu como membro do Conselho Diretor da Agência. A cerimônia de posse dos novos membros do Conselho contou com a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele destacou a necessidade de garantirem o legado conquistado até agora, desafio também apontado pelo novo diretor-presidente, Carlos Baigorre. Espero que vocês possam defender aí o legado que a gente conquistou durante esse tempo de 5G, internet nas escolas. Temos muitos desafios pela frente, temos, conforme foi colocado o 5G, muitas expectativas foram criadas, temos que levar o 5G para todos os municípios, levar o 4G, cobertura para as rodovias, conectividade nas escolas, enfim, são diversos os desafios que vão ser enfrentados durante essa gestão. Baigorre é economista e servidor de carreira da Anatel desde 2009. Já o novo conselheiro, Arthur Coimbra, é advogado público e já havia trabalhado na agência como especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações. Ele ressaltou o equilíbrio e a maturidade que a Anatel apresenta atualmente. Serve de referência para todos os outros países do mundo, em termos de regulação, por estar sempre na vanguarda da regulação de telecomunicações no mundo. O comércio registrou alta de 1,1% na passagem de janeiro para fevereiro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o comércio varejista, segmento importantíssimo que gera muitos empregos no Brasil, um dos segmentos que mais gera emprego em todo o país. E para tratar esse tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte baseada no levantamento da pesquisa mensal do comércio, justamente publicada pelo IBGE, nesta semana. E quais são os principais achados dessa pesquisa que vale a pena você estar ciente, telespectador? Em fevereiro, em relação a janeiro, o crescimento em termos de volume foi 1,1% e em receita, 2,3%. Já o crescimento de fevereiro de 2022, em relação a fevereiro de 2021, o crescimento foi de 1,3% em volume, mas 14,3% em receita. E no acumulado dos 12 meses que encerrou em fevereiro, em volume o crescimento foi de 1,7%. Já em receita ele foi de 14,7%, bastante expressivo, quase 15%. E esse crescimento foi espalhado em várias atividades, seis das oito atividades pesquisadas, seis avançaram, com destaque para jornais, revistas e papelaria, com 42,8% em função da volta das atividades escolares, combustíveis com 5,3% e móveis, eletrodomésticos e tecidos, com crescimento de 2,3% e 2,1%, ou seja, todos os crescimentos positivos. Um ponto importante a mencionar é que esse crescimento se deu praticamente em todo o Brasil. Apenas uma unidade da federação não teve crescimento. E isso tudo que a gente estava falando é em relação ao varejo simples. Se a gente considerar o varejo ampliado, que inclui veículos, peças automotivas e tudo que está relacionado a essa atividade, o crescimento ainda foi mais expressivo. A receita, o crescimento da receita em fevereiro foi de 18,8% no acumulado dos 12 meses. Ou seja, a economia está em movimento. Não houve ainda um impacto negativo do conflito na Ucrânia em termos de crescimento econômico, tanto em termos de geração de empregos, como nós já falamos aqui, como também em termos de crescimento do varejo, que é um excelente termômetro da retomada da economia. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco, que tenha um ótimo dia. Nessa semana, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas. E o Ministério da Saúde lançou uma campanha para combater a transmissão da doença no Brasil. A campanha começou a ser veiculada na TV, rádio e redes sociais nesta quarta-feira. O objetivo é conscientizar a população para combater a transmissão da doença. Segundo as autoridades em saúde, a prevenção começa dentro de casa com hábitos simples, como a limpeza do quintal para evitar os criadouros. As formas mais habituais de transmissão da doença de Chagas são quando o parasito entra no sangue a partir do contato das fezes do inseto com a pele ferida, pela ingestão de alimentos contaminados pelo barbeiro, por transfusão de sangue e de forma congênita da mãe contaminada para o filho via placenta. Dados do boletim do Ministério da Saúde mostram que nos últimos 19 anos houve queda na taxa de mortalidade, mas ainda morrem 4 mil pessoas a cada ano no país por causa da infecção. Temos uma estimativa de aproximadamente de 1,9 a 4,6 milhões de pessoas infectadas atualmente, que representa cerca de aproximadamente de 1 a 2,4% da nossa população. O governo federal incluiu a doença de Chagas crônica na lista nacional de doenças graves e de notificação compulsória. A meta é sistematizar os dados. Outra ação é o apoio financeiro de 6 milhões de reais para o projeto Integra Chagas, que visa aumentar a oferta de exames e tratamentos na atenção primária. Tem também o projeto Cuida Chagas, voltado para mulheres de idade fértil e crianças. O Ministério da Saúde se compromete a continuar trabalhando para erradicar as várias formas dessa doença. E na última reportagem da série sobre direitos humanos, você vai conhecer o programa Horizonte, que já capacitou 32 mil jovens em situação de vulnerabilidade social no país. Entre as inúmeras ações do governo federal voltadas para os jovens, sobretudo os de baixa renda, uma delas quer estimular o empreendedorismo. É o programa Horizonte, que oferece oportunidades por meio da educação profissional para quem tem de 18 a 29 anos. Em todo o país, mais de 32 mil jovens já foram diretamente beneficiados pela iniciativa, que é realizada em 31 municípios. Desde que foi criado em 2020, o projeto já lançou nove editais que agregaram parceiros públicos e privados na capacitação desse grupo. O movimento desembarcou, inclusive, no arquipélago do Marajó, no Pará. Ali, cerca de 500 jovens de 11 municípios já foram inseridos no universo de finanças, negócios e regras de mercado. Ivone, de 26 anos, se tornou empreendedora na área de alimentação. No curso, recebeu lições sobre empreendedorismo solidário, trabalho em equipe e valorização da cultura local. Hoje, ela já consegue contabilizar os ganhos pelo conhecimento adquirido. Eu pude montar o meu pequeno empreendimento, uma coisa pouca, mas que pode suprir diversas necessidades da nossa família. Eu comecei com 155 reais e hoje eu posso dizer que está a mais de mil reais. Dentro do programa, foi criado o Espaço 4.0, com foco na área de tecnologia e inovação. Os cursos, que despertam grande interesse na juventude atual, são oferecidos de forma gratuita em institutos federais de educação. Não tem como falar de jovem hoje sem falar de tecnologia. E pensando nisso, a gente está difundindo e fazendo com que os jovens em situação de vulnerabilidade tenham acesso a esses espaços e a essas qualificações. Qualificação que mudou a vida de jovens como o Adeildo. Essa experiência vai ser muito importante, primeiro porque aqui no sertão de Alagoas não há local onde eu possa desenvolver atividades com impressoras de HD, com robótica e com outros cursos ofertados aqui. A gente fica por aqui, um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.